O vídeo mostra o momento em que tudo aconteceu. A mulher estava sentada na sala de espera de uma clínica em Paranavaí quando uma fumaça começou a sair do celular. A mulher então joga o aparelho no chão, que em seguida começa a pegar fogo. No momento do incêndio, haviam algumas pessoas na sala de espera e, nesse caso, ninguém ficou ferido. O Hudson é técnico de eletromecânica dos laboratórios do Instituto Federal de Paranavaí e, segundo ele, o que pode ter ocasionado o acidente foi o rompimento de um material isolante da bateria. A bateria, basicamente, são dois elementos químicos separados por um material isolante, certo? E é colocada a carga entre os dois. Quando esse material isolante é rompido, os dois elementos químicos entram em contato, gerando uma reação química que solta gases dentro da bateria, que é quando a gente percebe que o celular fica estufado, a bateria estufa. E o fogo acontece quando a capa da bateria é rompida e aqueles gases entram em contato com a atmosfera. E aí a labareda de fogo acontece. Segundo ele, nesse caso, para evitar acidentes como este, o uso correto do celular é de suma importância. O principal é evitar quedas do celular, é muito difícil, mas geralmente o que vai causar o dano no material isolante e a questão dos carregadores, certo? Não é interessante usar carregadores de marcas diferentes ou que não sejam originais específicos para aquela bateria. Incidentes como estes acontecem com frequência e, na maioria das vezes, são ocasionados pela falta de manutenção ou até mesmo pelo mau manuseio do aparelho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, é importante que o usuário se atente a algumas regras de segurança para o manuseio do equipamento para que acidentes como estes não voltem a acontecer. A gente recomenda que as pessoas não utilizem o celular enquanto está carregando, não deixarem ele próximo à cabeceira da cama à noite enquanto está dormindo, não utilizar próximo à matriz de combustíveis, não utilizá-lo, utilizar carregadores não certificados ou com a tensão e a corrente incompatíveis. É importante salientar tudo isso para que estes acidentes possam ser evitados, né? Sim, a prevenção é a melhor forma de se evitar estes acidentes. Em caso de incidente, em questões de incêndio, ligar 193 para o Corpo de Bombeiros que nós atenderemos de imediato. Obrigado.